Olá, meu nome é Ana Lúcia Gondim Bastos, sou membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise, professora do curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica. Desde 2021, estou na coordenação geral do departamento junto com o coletivo Psicanálise Nosso Tempo. Nosso coletivo se uniu em torno de uma proposta de trabalho. Nossa carta aos membros no período da organização do coletivo começava com uma fala de Madre Cristina, dizendo esperar que o Instituto que fundara pudesse um dia se tornar um espaço político no qual as pessoas viessem pensar numa nova realidade social. Num cenário político nacional de desmonte sistemático de aparelhos institucionais conquistados por tantas lutas, entendemos que a psicanálise e sua ética podem e devem ser fonte de resistência e também possibilidade de emancipação de nossa imaginação para novos futuros possíveis. Apostamos radicalmente no poder restaurador das histórias que podem ser contadas porque há quem consiga escutá-las. Nosso desejo é compor um espaço que se contraponha a práticas de apagamento de lutas e existências que insistentemente são silenciadas ao longo da nossa história. Seguindo na apresentação do nosso coletivo, eu me chamo Olivia Lucchini e também sou membro efetivo desse departamento. Do ano passado para cá, muitas foram as conquistas e realização de grandes parcerias. O Fórum Permanente das Relações Étnico-Raciais foi implementado e passou a ser coordenado por nós juntamente com o Grupo de Trabalho Acordo Mal-Estar, ligado ao Departamento de Psicanálise. Atualmente ganho autonomia com relação ao nosso departamento e é por isso que criamos o Grupo de Trabalho Psicanálise na Encruzilhada, o Racismo em Questão, para continuarmos cuidando internamente do letramento e da circulação de importantes discussões, enquanto seguimos mais nesse ano, dividindo a coordenação do Fórum. A entrada do psicanalista como membro honorário do nosso departamento, Emiliano Camargo Davi, que também é professor do curso de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica aqui do SEDES, foi sem dúvida essencial para a estruturação desse espaço, que muito nos favoreceu lembrar daquilo que sonhamos poder ser. Sou Fabiana Midala, membro efetivo do departamento, que assumiu a tesouraria com também membro efetivo Eduardo Lara e Érica Iqueda, membro acadêmico e colaboradora da Chapa. Durante o último ano de trabalho, tivemos muitas novas adesões ao corpo de membros e pudemos perceber, com engajamento, o reconhecimento da importância dos esforços coletivos para efetuarmos mudanças, sempre em acordo com o irreversível posicionamento dos SEDES, no sentido de assumir a carta de princípios como matéria de contínua reflexão crítica, ajustando-se sempre às demandas ditadas pelo trabalho social comprometido com a realidade integral da pessoa humana. Isso tudo contando com a responsabilidade de pautar as nossas atividades pelas linhas fundamentais, que consagram o homem como princípio, a realidade social brasileira como campo de trabalho, o exercício da defesa dos direitos humanos como método e a libertação como fim. Garantir o acesso de pessoas historicamente excluídas de espaços de poder é fazer parte de uma rede de solidariedade tão necessária para suportar os ataques constantes aos ideais democráticos que não abandonaremos esse trabalho, como propõe a nossa carta magna. Olá, o meu nome é Érica Inqueda e desde 2021 estou como colaboradora do departamento. Para superarmos os abismos da desigualdade no Brasil, é preciso nomear e tornar visível a estrutura que constrói olhares que invisibilizam. E sabemos bem como a psicanálise tem por vocação o enfrentamento do que é considerado tabu. No Brasil, o racismo é o nosso tabu, uma vez que a racialização é o marcador central da nossa desigualdade social. A diferença é força, a diferença é fértil. Incluir a diferença é a única possibilidade de não sermos signatários de um estéreo fechamento sobre si, de sucumbirmos à melancolia das ruínas de ideais que nunca foram realmente efetivados. Afinal, igualdade, liberdade, fraternidade, para quem? Para quantos? Obrigado. 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 Obrigado.